Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV SuSport dessa sexta-feira, dia 13 de abril de 2012. José Luiz Fernandes, sexta-feira, dia 13. E aí? Não tem problema nenhum. 13 é o número da sorte, não é o número do azar. Todo mundo fala que é o número do azar. Não, é o número da sorte. Sexta-feira, 13, dia do beijo. Dia do beijo, 13 de abril, dia do beijo. Sexta-feira, então todo mundo está liberado. Hoje pode beijar na boca à vontade. Olá amigos do TV SuSport está no ar. Sexta-feira, 13. Bem, sexta-feira, 13, mas vocês podem ver que o semblante do nosso amigo Sérgio Borges é o melhor possível. Sem dúvida. Não só de sexta-feira, não. Todos os dias. Eu estou de bem com a vida, direto. Entendeu? É, tranquilo. E você com essa camisa preta e branca, você já está ensaiando para vir com a do Corinthians. Eu tenho certeza que você já está ensaiando para depois não ficar muito constrangido com a camisa do Corinthians. José Luiz, que fase que o Palmeiras está? Antes ele brigava com o Corinthians, São Paulo, São Paulo. O Guarani. Olha o nível e o Palmeiras chegou. Que ponto. Que time massa, hein? Que paga 700 mil para um treinador, que paga milhões de salários para os jogadores e leva o olé de um time que está caindo aí na dívida. O Guarani está caindo na dívida. Você vê que nível que está o seu time, não o meu. Acabei de falar isso para o Zé Luiz. Que ponto que chegou o Palmeiras. Realmente. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Boa tarde a todos. Hoje eu vou mandar um que você passa para Betão, o corintiano Betão. Pode ficar tranquilo, Betão, que daqui a pouco o Donácio e o Serginho vão dar aquele show de Libertadores de novo, tá? Os violões estão vocês esquentando. Logo, logo eles aparecem. Só que o pessoal aí, o Donizete, lá do transporte da Cochupel, o Tuík e o Machado, não estão nada contentes hoje por acontecer na Libertadores ontem. Daqui a pouco vocês verão. Não só eles, viu, Donácio? Eu também fiquei triste com a desclassificação do Flamengo, pelo modo, pela forma que aconteceu. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho de Libertadores. Nós teremos esse domingo no Carlos Costa Monteiro uma partida decisiva pela Liga Rio Pardense entre Mugiana e Giroquente. José Luiz, domingo às 9 horas da manhã. Estaremos lá, Zé. Está marcado, está lá assistindo esse jogo. Promete ser um jogaço, porque depende, esse jogo, Mugiana depende desse resultado para poder se classificar. Com o empatezinho ela já resolve o problema, já que ela está em quarto lugar na classificação da Liga Rio Pardense. Ponte Preto em primeiro com 18, classificada. Cruzeirinho com 12 classificado. Vasco com 11 e o Mugiana com 10. O Giroquente tem 8 e no meio tem o D7 Guará, que já saiu da competição. Então o Giroquente vencendo vai para 11 e passa o Mugiana. Mugiana com empate resolve o seu problema e vai disputar a fase final, viu, Donácio? Olha, Sérgio, no prazo de 15 dias, duas decisões entre Mugiana e Giroquente. Mostrando a força dessas duas equipes. É, duas equipes de renome da nossa cidade. A gente sabe a força que tem não só o Mugiana, como também o Giroquente. E a gente espera que possa passar para a próxima fase aquela equipe que realmente estiver preparada para enfrentar. Ponte Preta, Vasco, Cruzeirinho. Eu tenho só uma dúvida, Zé, você que está com a classificação aí. Se o Mugiana vencer e ir a 13 pontos, ele passa o Cruzeirinho ou ele fica em 4 pontos? Passa o Cruzeirinho. Passa e fica em 12. Fica em terceiro. Cruzeirinho tem 12 e vai para terceiro. E vai pegar o segundo, que é o Vasco. Que é o Vasco. Tá certo. Então, agora o Giroquente, mesmo vencendo, não consegue ultrapassar o Cruzeirinho. Não, não consegue. Ele fica igual com o Vasco e eu com 11 pontos. E o Giroquente pegaria, no caso, se passasse a Ponte Preta. A Ponte Preta. São adversários complicados, difíceis, mas, logicamente, a gente torce para que a melhor equipe passa para a próxima fase e consiga trazer essa decisão da Liga Rio Pardense para a nossa cidade. Isso seria muito importante e a gente vai ficar torcendo para que Giroquente e Mugiana façam um excelente jogo, mostrem as suas forças e quem classificar represente bem a nossa cidade na próxima fase. Donácio, corroborando aí e ratificando, não retificando, ratificando a sua afirmação sobre Mugiana e Giroquente, que em prazo aí de 15 dias, participando de duas finais, isso mostra, sabe o quê? Uma coisa que eu sempre falo aqui. Planejamento e administração. Essas duas equipes têm uma boa diretoria, que está aí à frente delas há muito tempo, administrando muito bem e fazendo planejamento. Dessa forma, aí só depende dos jogadores lá fazerem a sua parte. Bem, a Sociedade Esportial Guaxupé está na ação esse final de semana, nas categorias de base e também na categoria adulto, né, Zé Luiz? É, o Infantil, o Mirim e o time principal estarão jogando. Mirim e o Infantil vão a Muzambinho jogar contra o Palestra Futebol Clube no dia 14, digo, no dia 14, às 14h30, estará disputando lá o Mirim. O Infantil, logo em seguida, jogando também contra o Palestra Futebol Clube, estará lá na cidade de Muzambinho, às 15h30. Já a equipe principal de técnico novo, viu, Donanço? É, informações aí que a Esportiva trará um novo treinador para trabalhar no comando da equipe. É, já está, parece que já está tudo acertado. Ele vem do Rio de Janeiro, treinava um time lá do Fênix, lá de Barra Mansa, é... Toninho. Toninho Anjo. Toninho Anjo. Vamos esperar. Buscamos algumas informações sobre ele, né, Zé? É. É um treinador que estava treinando a equipe do Fênix, uma equipe não tão conhecida dentro do Senado de Futebol, mas é uma equipe que disputava a segunda divisão lá do Rio de Janeiro e agora vai vir para a Sociedade Esportiva Gostepé. Os motivos de que o treinador bueiro foi dispensado a gente não tem por enquanto. Nós vamos, logicamente, buscar informações para que possa a gente saber certinho o que aconteceu, porque ele jogou apenas, né, disputou apenas uma partida no domingo, onde empatou um a um. E o treinador novo, que seja bem-vindo, que possa fazer um trabalho de ajuste, um trabalho certo, honesto e sério para que a Esportiva busque sua caminhada dentro desse ano de 2012. É, e a Esportiva estará jogando domingo lá em Areado contra a União Atlética Areadense no domingo às 15 horas e 30 minutos. Cris, uma situação muito bacana, você vê esses galutos aí saindo, jogando, disputando campeonatos, disputa de três pontos, representando a Guaxupé, a Sociedade Esportiva Guaxupé. Então, essa é mais uma boa iniciativa dos dirigentes de esportiva aqui de Guaxupé, especialmente futebol, porque é assim que você forma jogadores, é assim que você dá um pouco de experiência em cada domingo, em cada sábado, o jogador. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você jogar. Então, além de estar no meio do campeonato, você faz bastante amizade na região inteira, você sente o peso dos três pontos, as pernas param de tremer na hora que você vai ter que bater um pênalti e assim vai. Então, é uma iniciativa muito boa. Muito bem, nós voltaremos já já com a homenagem ao grande clube do futebol brasileiro e mundial e também com o Libertadores da América. Até já! Tocas são instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Tocu oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Tocas são instrumentos. Promoção de verão é na Esportstância. Ganhe uma camiseta na compra de três peças. Compra mínima de cento e cinquenta reais. Esportstância ou Mundo dos Esportes ao seu alcance. Avenida Dona Floriana, novecentos e vinte. E Avenida Conde Ribeiro do Vale, quatrocentos e oitenta. O Atacadão Sul Mineiro dispõe de amplo estoque de produtos para setor de supermercados, papelarias, escritórios e agora com diversos tipos de parinhas e produtos para padarias, confeitarias e salgaterias. Excelentes marcas como Tilibra, Kimberley, Piraquê, Marilã, Coamo, Zaely, Nita, IP, Yolanda e muitas outras. Atacadão Sul Mineiro, rua Felipe dos Santos, noventa e quatro, no antigo depósito do alto atacado Sul Mineiro. Pones, três cinco cinco um cinquenta e oito zero três ou três cinco cinco um sessenta e cinco dezesseis. Gold Shop, cervejas, refrigerantes, gelo, cavão, jogos de mesas, caixas térmicas e tudo para a sua festa. Descontos especiais para aniversários e casamentos. Essa chope da Gold Shop, diz que entrega três cinco cinco um sete um sete nove, rua Norberto Ribeiro do Vale, número cento e cinquenta e dois. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Adquira seu plano de saúde Unimed. Agende sua visita. Comente que assistiu o programa TV Sul Esportes que teremos uma promoção especial para você. Farmácia Unimed. Exclusividade para clientes. Temos o serviço de disque entregas de medicamentos em domicílio e sem custo adicional. Cuide de sua saúde. Previna-se. Conheça o núcleo de promoção à saúde. Unimed. Rua Coronel Antônio Costa, trezentos e seis centro. Fone, três cinco cinco nove meia um zero zero. A Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem as normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles, assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. Aliança Cerâmica. Acima de tudo, qualidade. Voltamos com o TV Sul Esporte. Lá na Banda da Sanda, a grande novidade é o álbum da Eurocopa 2012. Grandes seleções, Alemanha, Holanda, Inglaterra, França. Realmente é o segundo torneio mais importante do futebol mundial. Ô Cris, é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, não é? Eu acho que é mais forte do que a Copa do Mundo. Porque as primeiras duas semanas da Copa do Mundo são aqueles times que têm que ser eliminados, mais fraquinhas que vêm do Oceania, de Ásia e assim vai. A Copa do Mundo, a Eurocopa, realmente, são só os filets que nós falamos, não é? São os 16 times melhores da Europa e, como exatamente você falou, tirando essas duas grandes seleções do Sul-America, é isso que estaria faltando para nós termos uma mini Copa do Mundo. Pode falar, Serginho. Donácio, quem está de olho nesse álbum é o filho do Paulo Ramos, hein? Ah, o Lucas! Sabe como o Lucas chama a banca da Sandra? O shopping de Guaxipé. Porque lá para ele é o... Ele adora. Adora. Então ele vai lá sempre buscar os seus álbuns, figurinhas. Palmeirense, né? Palmeirense. Mais ou menos, ele tem uma quedinha para o Corinthians. Ah, é? O pai vai ficar muito triste, né? Porque o pai é palmeirense, mas com certeza o Lucas estará lá buscando esse álbum da Eurocopa. O Lucas está sempre procurando as novidades, a segunda vez no shopping de Guaxipé. Grande abraço para o Paulo. É o shopping da Sandra, viu? Uma família maravilhosa. Bem, Cris, o que você tem de notícias quentes? Tá, notícias quentes que eu acabei de ver na internet. O jogador Elano virou moeda de troco. Santos quer usar o jogador para ficar com o Juan do São Paulo aqui e está lá por empréstimo. É bem de lembrar que o salário do Elano é 500 mil reais por mês, enquanto do Juan é bem menos. Então, Santos queria fazer essa troca amanhã, se possível. A Barcelona, nós já falamos dois, três dias atrás, que está disposta a pagar 150 milhões de reais, mais fábricas, para o Arsenal. Até para a próxima temporada, Ruben van Persie, que é o grande atacante holandês do Arsenal, que cairia igual uma luva na Barcelona. Além dele, o Barcelona anunciou hoje que está atrás do galês Gareth Bale. Esse Gareth Bale tem 22 anos, joga do lado esquerdo e é um jogador espetacular. Ele joga no Tottenham. Vai ser muito difícil de tirar porque Tottenham realmente esse ano teve um ano fantástico. E Gareth Bale fez o papel dele para ele chegar, provavelmente, nas Copas Europeias de ano que vem. O jogador está com 22 anos e o Barcelona está disposto a pagar 35 milhões de euros, que mais ou menos dá 86 milhões de reais. Johan Cruyff, que foi o grande jogador holandês, grande jogador da Ajax naquela época fantástica, da laranja mecânica do Barcelona, vai ser o novo diretor técnico de Liverpool. Liverpool teve dois anos muito fracos, apesar de grandes investimentos. Então, aparentemente, a solução do Liverpool é Johan Cruyff. Acediado por Real Madrid de todos os lados, Kun Agüero, que é o centroavante argentino do Manchester City, de quebra o género do Maradona, falou que ele não vai sair de Manchester City. Manchester City fez uma proposta ainda maior para ele, então, com certeza, ele vai permanecer no campeonato inglês. A batalha entre Real Madrid e Barcelona continua nesse fim de semana. Real Madrid pega em casa o Sporting e vai ter a volta do Marcelo, brasileiro Marcelo, que não jogou os últimos dois jogos, então já está pronto, voltou do problema de jogo que teve. E Barcelona vai visitar o Levant. Também tem dois jogadores de peso que vão voltar, Piquet e brasileiro Daniel Alves. Sérgio, você lembra de um fato e história que aconteceu no mundo no dia 14 de abril de 1912? É, está aí o Santos Futebol Clube. Sim, também, mas teve outro. O naufrágio mais famoso da história, o Titanic, nas águas gélidas do Atlântico Norte. Só que nessa data surgiu um grande clube do futebol brasileiro e também do futebol mundial, conforme o Sérgio disse, Santos Futebol Clube. Vamos entrar lá e vamos ganhar isso aí, pô. Não tem essa de torcida não, vamos embora. Naquele momento eu passei a falar de novo. Partiu o Carlos Alberto, é gol do Santos Futebol Clube. É gol do Santos Futebol Clube, 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 é gol do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube, é gol do Santos Futebol Clube. O que ele gritou de guerra legal, você hoje não perca esse título. E não perdi, podia estar jogando até hoje que jamais ia perder. O Santos Futebol Clube, é gol do Santos Futebol Clube, é gol do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube, é gol do Santos Futebol Clube. Presidente, é com isso aqui que a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro? Esse neguinho aqui da canela fina e esse baixinho aqui cabeçudo? A incorporação do drible randômico. Tostoyevsky, Tostoy, Santos, então ele entra nessa categoria. Não é um sonho, não é um jogo criado eletronicamente, é o Santos fazendo gol. Rapidez de Playstation. Em 15 minutos pode tomar 3 gols e em 10 minutos pode fazer 4. Olha o que você vai falar, todo mundo escutando aqui. Grava, pode deixar. Eu falei, pô, não tô entendendo mais nada. Não vale só o resultado, vale uma estética. O Santos nos dá essa ideia, a beleza por fim acaba triunfando. Santos, Santos, gol! É, Serginho, você buscou quem é? O Ronaldo? É, busquei aqui. O Ronaldo, o Titanic? É, busquei aqui dia 4. Ele me fez uma pergunta, 14 de dezembro. 14 de dezembro que eu sei é aniversário do Santos Futebol Clube. 14 de abril. 14 de abril, desculpa. Ele me perguntou, Zé Luiz. Do Titanic? Do Titanic, eu não sabia. Tá bom. Bem, também uma matéria que chamou muita atenção com relação ao Santos aqui na história do TV Sua Esporte foi com o Pedro. Time do coração, ele é Santista Roxo. Acompanhe. Santos, Santos, gol! Amigo do TV Sua Esporte, hoje o quadro Time do Coração. Nós estamos na rua Nídia Matilde da Mito, no condomínio Francisco Zerbini. E vamos comprovar como realmente o título traz mais torcedor para o seu clube. Hoje nós iremos falar com o garotinho que é torcedor do Santos Futebol Clube. É o Pedro! O Pedro está chegando aqui. Pedro, tudo bem? Qual que é a sua idade, Pedro? Oito anos. Pedro, por que você torce para o Santos Futebol Clube? Na verdade foi meu tio que me incentivou, né? Eu estava passando no corredor da casa da minha avó. Aí tinha uma torcida do outro time, aí só tinha meu tio e meu primo. Dizia assim, poxa, vou sentar com eles. Quando eu fui ver o placar estava 10 a 1. Dizia assim, pronto, virei Santista. Pedro, você tem vários objetos aí do Santos. Você tem o porta CD, o seu encarte de escola com adesivos, camisa, quadro. Realmente você procura adquirir tudo o que se fala a respeito do Santos, né? É. O meu motivo é sempre ter... Ser... O seu personagem é antigo. Os títulos do Santos, que lembrança que você tem agora, que o Santos conquistou. Você sabe todos? Eu sei uns. Eu não sei muito de causa, poxa. São muitos anos que o Santos, né? É o time do coração, mas eu não sei muito. Eu sei do campeonato paulista passado, acho que foi Santos e Santo André. Foi 2 a 1, Santos. É menos de 24 minutos para terminar o jogo. No primeiro tempo, eu acho. Outro título? Outro título... Esse. Me esqueci agora. Da Libertadores. Sempre. Libertadores é o alvo do Santos. Já já vai ser... Campeão Mundial? Aham. Campeão Mundial. Essa é a expectativa? Essa é a expectativa. Esse mundo vai tocar o coro. Pedro, com relação aos jogadores do Santos, pra você, quem que é o craque? Tem mais de algum craque no time do Santos? Qual que é a sua opinião? Neymar. Sem dúvida. Aquele sábio de jogar futebol não é que nem o Ronaldo, não é que nem o Lucas, não é que nem essas paparicadas aí. O Messi que tinha o Ronaldo e o Neymar no coração. O Messi. Essa matéria foi o ar no ano passado, precisamente no mês de julho. E, infelizmente, quem brilhou na grande final do Mundial foi o Leonel Messi. O Barcelona, que hoje realmente é a melhor equipe do futebol mundial. Tá aí a nossa homenagem ao Santos, parabéns aí ao Santos Futebol Clube. O Santos que teve o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes, Nascimento, Pelé. E na história do Santos nós tivemos um guachupiano. Luiz Antônio Neto, campeão paulista em 78. Maravilha, guachupé representado aí na história do Santos Futebol Clube. Não sai daí, nós voltaremos com golpes da Libertadores da América, Taça Rio, Campeonato Mineiro e o Bolão TV Sua Esporte, Esporte Estância, nesse final de semana. Até já! No Guachupé Country Club. O lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das sete às vinte e duas horas. Sábado e domingo das sete às dezoito horas. Guachupé Country Club. O mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento. Você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos, você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira. Pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos. Avenida Lídia Puntel de Moraes. Polo Industrial. Telefone 3551 5086. Agora você tem preço e qualidade. Arte Móveis. Empresa especializada em armários embutidos, gabinetes, cozinhas projetadas, móveis comerciais e móveis em geral. Com uma equipe especializada, juntamente com materiais de ótima qualidade e projetos personalizados. Garantimos nossos serviços e pontualidade na entrega. Arte Móveis Marcenaria. Rua Tomaz Antônio Gonzaga, 321 Vila Rica. Autoatacado, sul mineiro. Mais produtos, menos dinheiro. Um novo jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. O Autoatacado, sul mineiro é assim. Quanto mais você compra, mais barato você paga. Tenha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Autoatacado, sul mineiro. Mais produtos, menos dinheiro. Voltamos com o TV Sul Esporte. Vamos falar de Libertadores da América? Vocês são os brasileiros da América? Vocês são os brasileiros da América? Nós somos o Brasil, os libertadores da América! Libertadores! 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 E o Flamengo vem pra pegando ele já faz tempo. O que deu foi isso aí. No último minuto... É triste, mas vale como... Vale como lição, eu acho que é isso. É um time de torcida, é um time que leva o torcedor pros estádios E mais um brasileiro pra brigar pelo título. Mas realmente pagou Pela Uma série de problemas que aconteceram Durante esse ano Bela jogada do Ronaldinho Gaúcho Agora você imagina Nós que não torcemos para o Flamengo Ficamos muito tristes com essa Desclassificação Imagina o Coronel como que ficou A Miria, o Machado Torcedores que a gente, eu sei Eu estou falando isso porque se fosse o meu time Guarani que saísse fora De uma classificação nessa situação Você fica magoado Você fica muito chateado Então eu acho que foi uma desclassificação Das piores da história do Flamengo O Vasco venceu 1x0 E esse jogo Zé Luiz É o jogo que tirou o Flamengo Exatamente No último minuto, na última bola do jogo Aquela última bola Já nos descontos Olha, 38 minutos Do segundo tempo Essa partida estava 1x1 Aí O Emelec fez 2x1 Passou um pouquinho O Olimpio empatou 40 Olimpio empatou E aos 43 O Emelec fez 3x1 Eu me lembro de um jogo Onde o Guarani jogava com o Palmeiras Não estou provocando ele não E no último minuto Escantei para o Guarani O goleiro do Guarani Foi para a área E fez o gol de cabelo 3x3 Então é uma situação Que emociona demais O torcedor Que está a favor E deixa o outro Arrebentado Realmente E o Flamengo Foi eliminado Da próxima fase Lanús e Emelec São os classificados E na chave Do Vasco O Vasco E o Libertado Os dois são os classificados Tá aí Esse gol Foi o gol Que colocou Um dos gols Que colocou o Emelec Na próxima fase Da Libertadores E eliminou O Flamengo Bem Agora vamos para o resto O Flamengo A Taça Rio Já está classificado Para a semifinal É A Taça Rio Que nós teremos E o Flamengo Volta a jogar Aliás Todos os jogos No domingo Às 16 horas Nós teremos Flamengo e Americano No Engenhão Nova Iguaçu E Vasco Lá em Moça Bonita Macaé E Volta Redonda No Moacirzão Lá em Macaé Resende e Bangu Joga no estádio Do Trabalhador Lá em Resende Fluminense e Olaria No Raulino De Oliveira Em Volta Redonda Friburguense E Bom Sucesso Lá no Eduardo Guinley Nova Friburgo Duque de Caxias E Madureira Em Duque de Caxias E o Boa Vista Recebe o Botafogo Em São Januário A situação aí Donácio É a seguinte O único clube Que precisa vencer E ainda torcer Para o resultado É o Fluminense Já Vasco Bangu Jogam pela vitória Sim Que já estarão classificados E no outro clube Flamengo e Botafogo Decide quem vai ficar Em primeiro lugar Mas Melhor sorte Para o Flamengo Que tem um jogo Teoricamente Fraga Contra o Americano E se vencer Continua na primeira colocação Campeonato Mineiro Última rodada também Da primeira fase Nós temos aí Briga para o descenso E também pela última vara Né Zé Luiz Décima primeira rodada também Todos os jogos No domingo Às 16 horas Cruzeiro e Uberaba Jogando em Nova Serrana Tupi e Atlético Mineiro Jogando no Mar Heleno Lá em Juiz de Fora América e Guarani Na Arena do Jacaré Vila Nova e Nacional Lá em Nova Lima Boa e Caldense Jogando no Melão Em Varginha E o América de Teófilo Ottoni Enfrenta o Democrata Lá em Teófilo Ottoni Olha Sérgio Dois jogos que chamam Muito a atenção É Tupi e Atlético Mineiro E Boa e Caldense É, são jogos E também um jogo Que vai decidir Um rebaixado Que é América de Teófilo Ottoni Contra o Democrata A situação é a seguinte Se o América vencer Para fugir do rebaixamento Aí sim A equipe do Uberaba Teria que vencer E torcer Para um tropeço do Boa Também para não cair A situação do Uberaba É complicadíssima Agora Eu acredito ainda Que o Democrata Que todos não acreditavam Que já estava rebaixado Não vai ser rebaixado É aquela equipe Que recupera Na fase final E o Democrata Está focado nisso Agora em relação Ao jogo do Tupi Contra o Atlético Vai ser uma prévia Um jogo Porque as duas equipes Vão se enfrentar Novamente na próxima fase Aí já está Praticamente definido Porque se o Cruzeiro Se o Atlético Não vencer Mas o Cruzeiro vencer Aí sim Muda toda a situação Mas eu acho Que vai dar Tupi E Atlético Na semifinal E para a Caldense? A Caldense Não consegue Classificação mais Já está Eliminada A Caldense Busca uma vitória Para conseguir Uma vaga Na Série D Porque dentro Do Campeonato Mineiro O Tupi Já está classificado E o Boa? O Boa Luta para não cair Com nove pontos ganho Ainda pode Ainda pode ser rebaixado E eu acho Que não vai cair Porque esse jogo Caldense boa Vai ser aquele jogo Se empatar Beneficia as duas equipes E fim de papo Agora nós teremos Também a última rodada Da primeira fase Do Campeonato Paulista E o Zé Luiz Vai aí Montar o bolão Do TV Sua Esportes Quarta instância Dessa rodada É a décima nona Todos os jogos No domingo Às 16 horas Todos os jogos Do mesmo horário Vamos lá Donato Santos e Catanduvence 3x0 Santos 3x0 Não, o Santos É com o time misto Catanduvence Que te masca Catanduvence É certo Outro Donato Palmeiras de comercial No Pacrembu 5x0 3x0 Palmeiras 3x0 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 Corinthians com o time completo Alguns jogadores Mas o time do Corinthians Não é isso 1x0 Olha aí Mais uma goleada Marcelo Borges não gostou Do seu palpite Linense e São Paulo Linense e São Paulo São Paulo buscando a primeira colocação William vai voltar Volta William José William José vai voltar E vai fazer gol 2x0 São Paulo 2x0 Sérgio Borges Oeste e Ituano Um jogo de pouca validade É um jogo tranquilo E o do Oeste ganha de 2x0 Muito bem O Amaral já deu o seu palpite Mirassol 2 Português a 1 Luiz Paulista E Bragantino Jundiaí Paulista 2x1 Paulista 2x1 2x1 O palpite está vindo de longe Nós não estamos ouvindo direito Filipão Mogi Mirim 15 de Piracicaba 3x0 Mogi Aí o 15 pode cair O Amaral já deu o resultado aqui Guaratinguetá e São Caetano 2x1 Sérgio Sobrou pra mim É nós estamos buscando aí Ficar na quarta colocação Pra pegar o Palmeiras em Campinas É o que eu quero Mas o Botafogo também luta pelo rebaixamento O estado de Santa Cruz com certeza vai estar um bom público O Vadão disse que vai poupar alguns jogadores Mas mesmo assim eu acredito no meu bugre 2x1 Em pleno estádio Santa Cruz E o Botafogo que me desculpa Fechou Zé? Fechado Tá aí lançada a sorte Na última rodada da primeira fase Vamos acompanhar os resultados na segunda-feira Bem Muito obrigado Cris Sérgio Você Zé Luiz E você amigo do Tanto Espectador Vamos encerrar o programa de hoje Com o que aconteceu de melhor aqui esta semana Tchau Até segunda-feira Zé Zé Tchau 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 Obrigado.